Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo, é um prazer ter você aqui hoje no nome de Jesus. Nosso vídeo hoje aqui é rápido, aqui no nosso momento, o Devócio é na UAP, que é o nosso momento de reflexão, onde aprendemos aqui na palavra, não é? Hoje vamos falar sobre duas coisas que todo filho de Deus precisa ter. Nós vemos que muitas pessoas gostam de usar o termo, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu também posso me divertir porque eu também sou filho de Deus. E outros até dizem, né? Todos somos filhos de Deus. Hoje vamos falar sobre duas coisas que todo filho de Deus precisa ter. Porque Deus é Pai, mas nós vamos entender que Deus quer filhos segundo o seu padrão. Amém? Se nós formos para Marcos capítulo de número 3, do versículo 31 ao 35, o próprio Jesus aqui faz a citação de que qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, ou seja, que andar segundo a vontade do Senhor, essa pessoa agora é membro dessa família. A família de Jesus foi atrás dele, querendo conversar com ele, e Jesus disse, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E Jesus olhou para o povo que estava perto dele e disse, olha, qualquer um que fizer a vontade do meu pai, essa pessoa é minha mãe, é meu irmão e é minha irmã. Que Jesus não estava tratando mal sua família, mas estava aproveitando uma oportunidade para deixar uma grande lição. Qualquer pessoa pode ser membro da minha família, se obedecer, claro, a vontade de Deus. Então, o pai dessa família é Deus. Deus sempre quis ser pai. Se nós andarmos pela Bíblia Sagrada, vamos descobrir através das inúmeras referências bíblicas que se tem uma coisa que Deus quer é ser pai. Nós vemos isso através das muitas referências, quando Deus nos chama de filhos, quando Deus se declara como nosso pai, como Deus diz que agora nós somos membro de sua família, não é? Eu vou fazer apenas algumas citações aqui de algumas referências, vão ficar aparecendo aqui na sua tela. Em Efésios 2,19, a Bíblia nos chama de a família de Deus. Em 1ª de João 3 e 2, a Bíblia diz que agora somos feitos filhos de Deus. Em Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7, a Bíblia mais uma vez nos chama de filhos de Deus. Em João 1 e 12, a Bíblia diz que Deus nos deu o poder para sermos feitos filhos de Deus. Em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15, a Bíblia fala de uma família no céu e de uma família na terra. Enfim, Deus gosta muito desse termo família, desse termo filhos. Porque Deus pegou a referência mais profunda de relacionamento que é a família para aplicar com as nossas vidas. Deus não nos chama de colegas, Deus nos chama de família. Então concluímos através dessas referências bíblicas, nosso vídeo aqui é muito rápido, mas concluímos que Deus quer muito ser pai. Deus quer desenvolver esse relacionamento conosco. O próprio Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Ele diz, olha, vocês orem assim. Pai, a primeira palavra é pai. Deus quer nos ensinar a vivermos como filhos. Agora que entendemos que Deus quer ser pai, agora vamos olhar aqui para a nossa questão. O que que nós, como filhos de Deus, precisamos ter que vai nos marcar como membros dessa família? Eu separei duas coisas interessantes aqui, irmãos, que a família de Deus precisa ter. Vou falar só de duas no vídeo de hoje, tá bom? Porque, como eu já disse, é muito fácil dizer que é filho de Deus, né? Não, eu sou filho de Deus também. A pessoa está se arrumando para passar a noite todinha pecando aí na balada, mas a pessoa diz, é, eu vou me divertir porque eu também sou filho de Deus. Mas, afinal de contas, o que que precisamos ter em nós? O que que precisamos ter na nossa vida que vai nos marcar como verdadeiramente membros dessa família de Deus? A primeira coisa que eu quero falar no vídeo de hoje, irmãos, é semelhança. Toda família, ela é conhecida e ela é separada pelas suas semelhanças. Ou seja, você vê um membro de uma família, logo você diz, aquela pessoa parece que é da família de fulano, porque se parece com fulano e fulano e fulano de tal. Estava um dia fazendo uma viagem e o motorista do carro, sem nem me conhecer, ele disse assim, rapaz, você é filho do José da Guia? E eu disse, sou, por quê? Como que você descobriu? Ele disse, não, porque eu fui muito amigo dele, eu sou amigo dele. E quando eu ouvi tu falando aí, logo eu identifiquei que tu poderia ser filho dele. E eu fiquei admirado, irmãos, porque as semelhanças nos dizem de onde somos. Só as semelhanças não são tudo, mas começa com a semelhança. É por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai sempre nos levar a querer copiar Jesus. Porque essa família de Deus precisa ser parecida com Jesus. É por isso que onde você vê um cristão no meio da multidão, você diz, aquela pessoa ali é cristã. Eu acredito que todos aqui nesse canal já tiveram uma experiência dessa. Você estava em um local e alguém declarou você como cristão simplesmente por olhar para você. Essa pessoa disse, você é cristão. Se você tem essa experiência, coloca aqui nos comentários, tá bom? Eu também tenho a minha. Um dia eu estava em uma cidade aqui próxima. A minha mãe estava na filha do banco e eu estava do lado de fora. E o Senhor disse assim, eu não vou acender aqui meu cigarro porque o irmão está aqui. Ele estava falando de mim e eu não disse que eu era cristão. Mas quando ele olhou para mim, ele identificou isso. Ou seja, Deus quer ter filhos parecidos com o seu filho Jesus. Se nós formos para Efésios 5 e 1, a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores como filhos amados. Se formos para 1 Coríntios 11 e 1, a Bíblia diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se formos para 1 Tessalonicenses 1 e 6, a Bíblia diz lá que os irmãos se tornaram imitadores de Deus. Eu vou até ler aqui essa referência para nós. 1 Tessalonicenses 1 e 6, e vós fortes feitos nós os imitadores, imitadores deles mesmos, dos irmãos. E vós fortes feitos nós os imitadores e do Senhor. Vocês estão imitando nós e também o Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. Se formos para Gênesis 1 e 26, olha o que é que Deus diz. Eu vou ler essa referência para vocês porque eu achei muito interessante isso aqui, irmãos. Quando a Bíblia diz em Gênesis 1 e 26, assim está escrito. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus está dizendo o seguinte, olha, vamos fazer filhos, mas vamos fazer eles parecidos com a gente. Vamos fazer eles para desejarem se parecer conosco. Você está entendendo agora como Deus é muito preocupado com essa questão? Porque no mínimo é estranho você ser pai de alguém quando essa pessoa não se parece com você. É no mínimo estranho. A lógica natural é que o filho tem que parecer com o pai. Os membros de uma família precisam se parecer. Precisam se parecer com o seu patriarca, com aquela pessoa que ensinou eles. Enfim. Então Deus não quer fazer simplesmente uma criatura nova que fala, que anda, que caminha, que tem capacidade para pensar, que é inteligente. Deus não só quer fazer uma criatura dessa. Mas Deus quer fazer filhos parecidos com ele. E quando somos filhos parecidos com Jesus, nós pregamos sem usar a nossa voz. Só com a nossa vida já somos uma pregação. As pessoas olham para nós e veem em nós traços de Jesus. O caráter de Jesus. A vida de Jesus. Por isso que a Bíblia diz, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. O próprio Jesus falou em João 12, versículo 45. Quem vê o filho, vê o pai. Porque essa é a ordem natural. Todo pai gosta quando alguém diz, rapaz, o teu filho está a tua cara. Está ficando a tua cara. Quando crescer vai ser igualzinho. Todo pai fica alegre. Agora imagine Deus. Se tem uma coisa que deixa Deus grato é quando Deus olha para você, é quando Deus olha para mim. E Deus entende o seguinte, está ficando cada vez mais parecido comigo. Está copiando cada vez mais o meu filho. O caráter dele, a vida dele. É isso que Deus quer. Você que é pai está me assistindo aqui agora. Se tem uma coisa que deixa você sorridente, é quando você vê o seu filho fazendo o que você faz. Você diz o seguinte, quando crescer vai ser igual o papai. Está ficando a cara do pai. Parece com o pai. Então, irmãos, Deus quer isso de nós. Então, a primeira coisa que nos marca como famílias de Deus, a primeira coisa que nos marca como filho de Deus, é a semelhança. E a segunda coisa que nos marca como filho de Deus, é a comunhão. Toda família bem constituída tem comunhão. Uma família que todo mundo briga, é no pontapé, tacão no pé nos uns outros, ninguém se fala. Essa família não está segundo o padrão de Deus. É por isso que o povo de Deus tem que viver em comunhão uns com os outros. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas também essa comunhão precisa ser para com Deus. Comunhão na horizontal, que é a comunhão entre os irmãos, e comunhão na vertical, que é a comunhão com Deus. Deus não só quer ter filhos, mas Deus quer ter comunhão com esses filhos. Porque se tem uma família que não agrada a Deus, é aquela família onde os filhos não se dão com os pais. Em João 17, 10, eu achei muito interessante esse texto bíblico. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? A gente começa um vídeo para terminar logo, e às vezes o vídeo fica longo por conta da palavra que Deus vai falando conosco, a gente quer falar mesmo, né? Olha o que a Bíblia diz em João 17, 10. Diz assim, todas as minhas coisas são tuas, aqui é Jesus dizendo, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou o glorificado. Aqui Jesus estava orando e dizendo, pai, o que é meu é teu, e o que é teu também é meu. Mas observa a ordem que Jesus usou. Jesus não disse, o que é teu é meu, depois o que é meu é teu. Não, Jesus disse, o que eu já tenho, a minha vida, tudo o que é meu é teu, depois é o que é teu, também será meu. Isso aqui fala de comunhão, irmãos. Tem cristão que o que é dele é dele, e o que é de Deus é de Deus. O que é de Deus ele quer, mas o que é dele nem sempre lhe dá para Deus. Quando Deus às vezes pede aí o tempo do cristão, o cristão diz, não, o meu tempo é meu, o meu tempo é pra me assistir televisão, pra me ficar em casa. Deus quer que ele use o tempo dele hoje para a obra de Deus, para ir para o culto, para fazer a obra, para evangelizar. Mas ele diz, não, negativo, o meu tempo é meu. Enfim, mas o que é nosso é para ser também de Deus, e o que é de Deus já é naturalmente nosso. Porque o que é do filho é do pai, e o que é do pai é do filho. Quando eu chego lá na casa do meu pai, eu trato tudo o que tem na casa dele como o meu. Porque isso é família, isso é comunhão. Em 1 Coríntios 1 e 9, a Bíblia diz que Deus nos chamou para comunhão, Deus nos chamou para união, para dividirmos, para estarmos em acordo, para tudo que eu vou fazer, eu converso com ele, tudo que eu quero, eu vou buscar lá na porta de Deus, eu vou atrás de Deus. Enfim, em 1 Coríntios 1 e 3, a Bíblia diz, O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, Jesus Cristo. Deus nos chamou para comunhão. Então, irmãos, fica aqui concluída uma coisa no nome de Jesus. Deus quer ter filhos? Quer. Deus ama ser Pai? Ama. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos ter isso aqui na nossa vida. Nós não vamos falar de mais coisas, queremos no vídeo de hoje falar só sobre duas coisas. Precisamos ter semelhança e precisamos ter comunhão. Isso aqui faz com que uma família seja, de fato, uma família bem sustentada. A família de Deus, quem é filho de Deus, precisa ter isso. E talvez você se pergunte aí do outro lado, Missionário, por que Deus quer tanto ser Pai? Por que Deus quer desenvolver esse relacionamento conosco? Nós sendo tão falhos, tão pequenos, tão errantes, erramos tanto, né? Irmãos, por que Deus é amor? É um Pai amoroso. E Ele é tão amoroso que Ele vai dividir a casa dEle conosco a eternidade toda. Porque onde Deus está, ali é a casa de Deus. E nós estaremos com o Senhor para sempre. Agora pense. É preciso ter muito amor para dividir sua casa com alguém a eternidade toda, não é? Sem fim. Normalmente, a visita, quando ela vem todo dia na nossa casa, ela começa a incomodar. O próprio Salomão escreveu que na visita se torna ali muito intensa, direto, e acaba incomodando, e é verdade. Às vezes uma pessoa vem uma semana na casa da gente, vem outra semana, mas quando vem todo dia no mesmo horário, já começa a incomodar um pouco. Não é verdade? Mas Deus não, irmãos. Quanto mais filhos vieram presença de Deus, mais Deus quer. E Deus está te chamando agora para ser filho. Deus está te chamando agora para os braços dEle e Ele quer ser o seu Pai. Mande esse vídeo para alguém que talvez esteja distanciado da presença de Deus, esteja longe dos caminhos de Jesus. Deus quer ser o seu Pai, meu irmão. Volte para os braços de Jesus. Ele está te chamando agora. Não é porque você foi embora para o mundo e está com os pés no Evangelho que Deus agora não te ama mais. Ele te ama. Te ama tanto que me deu essa palavra para levar diretamente ao seu coração agora. Venha Cristo. Ele te ama. Amém? Essa foi a palavra de Deus para hoje. Divulguem à vontade. Mandem aí para todo mundo. Evangelizem através desse vídeo. Assim eu acredito que verdadeiramente vamos estar fazendo a obra do Senhor. Amém? Estou deixando aqui dois vídeos para vocês. Assistam, continuem no nosso canal. Vamos estar divulgando aí vários vídeos no decorrer da semana. Sempre fique por aqui e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? A paz do Senhor. E até o próximo vídeo. Querendo Deus. Deus.